A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava a Maria do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do João que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o João do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Gigi que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava a Gigi do fundo do mar Se iri pra cá, se iri pra lá A gente não sabe nadar Se iri pra cá, se iri pra lá A Gigi não sabe nadar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!